Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando e você vai acompanhar como foi o lançamento do livro comemorativo aos 41 anos de história da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. Fique com a gente! A Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que acaba de completar 41 anos, é um patrimônio para a Advocacia Trabalhista da região da Baixada Santista. E para marcar a data, foi lançado no último dia 6 um livro comemorativo sobre a história da instituição. Acompanhe como foi o evento na matéria. Esse sonho era antigo da doutora Alzira e nós conseguimos nessa gestão realizar esse sonho. Não só dela, mas de todos os ex-presidentes, os associados, de contar essa história dos 41 anos. Então, foi nos passado isso, desde o começo da minha gestão, eu falei, vamos tentar, vamos conseguir fazer. E com a união dos ex-presidentes, dos associados, nós conseguimos realizar nessa noite de hoje esse lançamento do livro. A nossa associação, ela é a segunda a ser fundada. Só tem a do Rio de Janeiro, que é a Cátia I. E ela sempre foi muito aguerrida e muito lutadora. E a classe trabalhista, haja vista esse ano, do ano passado para cá, com a reforma trabalhista, tem mais desafios ainda. Nós sempre tivemos, mas de dois anos para cá o desafio foi multiplicado com essa reforma. Mas Santos nunca deixou a fugir da luta. E a ATS sempre esteve em cima dos anseios da advocacia trabalhista e dos movimentos democráticos por isso. Então, eu estou bem realizada. Termino a minha gestão agora, em dezembro. Passo a minha gestão agora para a doutora Vanessa Morres, que com certeza seguirá nos mesmos caminhos. E continuando sempre no trabalho, aguerrida na infelizidade e para os advogados trabalhistas de Santos. É uma grande satisfação e parabenizar a Associação dos Trabalhistas pelos 41 anos, pelo lançamento do livro, à frente da doutora Cátia Cação. E a Associação sempre estará de portas abertas para essas parcerias. A Associação, esse ano, completamos 75 anos. E a Associação dos Trabalhistas, com 41 anos, mesmo assim, a gente sempre junto, não só cultural, como também sempre social. E, como eu falei, a Associação sempre de portas abertas. Então, qualquer evento que precisar, a Sacu e a Irmã sempre estarão juntos. Olha, é uma grande satisfação poder prestigiar os 41 anos de fundação da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que foi tão bem presidida durante essa gestão pela doutora Cátia Cação. E traz para a memória da história o seu livro de 41 anos de história. A ATS foi nossa parceira, é uma entidade co-irmã. Realizamos muitos eventos em conjunto. Fizemos um trabalho para a advocacia e na defesa da justiça do trabalho. Tivemos a perda de um grande amigo, vice-presidente da atual gestão, o doutor Nilo, que vai nos deixar saudade. Era uma pessoa com uma carreira promissora e que hoje deixa saudades. Hoje pudemos nos reunir com vários ex-presidentes e fundadores da ATS. Porque é importante resgatar a história para preservar o futuro. Nós estamos construindo hoje o futuro, preservando a história do passado. Foi muito marcante, eu fiz duas gestões aqui da nossa associação. A primeira gestão foi muito importante porque a entidade fazia 25 anos. Então, marcou uma solenidade no qual, inclusive, existiam a maioria dos fundadores da ATS, ainda todos vivos, com exceção de um ou dois. E nós conseguimos reunir todas as pessoas. Foi muito legal, foi muito marcante. Dá um orgulho muito grande porque a Associação dos Advogados Trabalhistas, ela foi feita para fortalecimento dos advogados trabalhistas, que no começo dos tempos eram marginalizados pelos próprios colegas. E a associação, ela foi formada exatamente para que os advogados trabalhistas saíssem fortalecidos. Daí, inclusive, após a Associação dos Advogados Trabalhistas ter sido formada, fazer parte de gestões das subseções da UAB de Santos. E ela sempre foi fundamental nos destinos da advocacia da região. A Associação dos Advogados Trabalhistas foi criada fundamentalmente em razão do abandono que a nossa classe se encontrava naquela época, principalmente porque, em um período de revolução, a UAB preocupada com problemas sérios, de ordem nacional, de falta de liberdades individuais, etc, etc. Então, nós estávamos efetivamente sem representação aqui na Cidade Santos. Aliás, Cidade Santos, que era a sede de três varas do trabalho, que tinham jurisdição sobre todas as comarcas aqui circunvizinhas. Aí o doutor Benjamin Goldenberg convocou seis ou sete colegas, acredito que sete, e na casa dele nós fundamos a associação num verão de 1977. E de lá para cá, efetivamente, a associação passou a nos representar de maneira atuante, de maneira combativa e chegamos a ser, talvez, a segunda associação de advogados trabalhistas do Brasil. Basicamente, foi esse o embrião da Associação dos Advogados Trabalhistas. Eu tinha 29 anos quando fundei a associação com meus colegas, e estou há 41 anos, muitas vezes participando do Conselho Fiscal, prestigiando a associação naquilo que me é possível fazer. Meu pai, o doutor Riscala, ele frequentava a Justiça do Trabalho diariamente, desde o dia que ela abria, no dia 7 de janeiro, a 19 de dezembro. Era uma frequência diária. Fazia as audiências, trabalhava muito, e eu sempre estava ao lado dele porque eu fazia uma retaguarda, né? Eu fazia o balcão, as cargas dos processos, né? E frequentava também, na época, o Banco do Brasil que nós tínhamos lá, que nós recebíamos os acordos no balcão. Então, foi uma época muito boa ter ele ao meu lado. Foi um exemplo muito grande, né? De batalha, de perseverança, né? E assim, nós conseguimos, mesmo com a ausência dele, que já fazem 24 anos do seu falecimento, nós quatro filhos continuamos trabalhando no mesmo local, na rua 15 de novembro, 99, no centro de Santos, levando o mesmo trabalho que ele fazia nesse tempo, a gente continua fazendo com a mesma dedicação, né? E pra ele, o trabalho era muito importante. Ele até enumerava que, em primeiro lugar, na vida dele, estava o trabalho. Em segundo lugar, estava a família. Em terceiro lugar, o único hobby que ele tinha, que eram os cavalos. E assim, foi até a data do seu falecimento. Era um prazer estar ao lado dele, auxiliando. Quando ele já adquiriu uma certa idade e uma doença crônica não permitia de fazer as audiências sozinho, eu acompanhava e fazia com ele e fazia as minhas também. Então, era um orgulho poder estar com ele, podendo auxiliá-lo, já no final da vida, quando ele realmente já estava um pouco mais doentinho, né? Mas eu tenho muita honra e muito prazer em saber e ver que até hoje muitas pessoas que eu converso e que eu não conhecia, tem ele na lembrança e conheceram ele e falam dele com muito amor, com muito carinho e com muito respeito, como um profissional ilibado, de caráter, correto. E isso tem acontecido até hoje, como disse a minha irmã, 24 anos de falecimento dele. Eu tenho conhecido ainda muitos clientes que foram dele naquela época, muitos amigos dele. Isso só me traz um orgulho e uma honra de ter o pai que eu tive. Comecei a trabalhar aos 22 anos e eu frequentava, muito novinha, né? Hoje eu tenho 53, a associação com ele. E a associação naquela época, nos idos de 88, 89, que foi o ano que eu comecei a frequentar, no começo dos anos 90, ela fervia. Ela era uma coisa assim que só quem viveu, quem esteve lá sabe como é que era. Muita gente, doutor Geraldo, doutor Ademir Esteves, doutor Wilson de Oliveira, meu pai, doutor Francese, doutor Aparecido. Os melhores advogados ali frequentavam e se relacionavam ali cordialmente, né? Mesmo dia a dia, estando às vezes em lados opostos da mesa, todos uns respeitando os outros. Era uma coisa muito alegre, muito gostosa. Nós ficamos muito orgulhosos quando nos chamaram, né? Na época, para dar o nome da Associação dos Advogados Trabalhistas, o nome do meu pai, a sala. E tem uma placa lá. Então, é isso. Muito obrigada. Antes de ser advogada, eu sou professora de História. Já fiz alguns relatos de outras entidades. Mas o meu sonho era de fazer da minha associação, que eu conheci, já estava fundada. Várias vezes eu tentei, falei com alguns presidentes, antigos, amigos, inclusive ex-alunos que foram presidentes. Mas nunca dava certo. Com a gestão do Pavão, Marcelo Pavão aqui do meu lado, isso foi se contiguitizando aos poucos. Até começar, eu pegar a máquina de escrever primeiro e depois do computador iniciar o relato. A questão que mais foi dificultosa é que quando a associação surgiu e depois do decorrer dos anos, não havia uma preocupação de registrar as coisas. Foi uma dificuldade muito grande encontrar fotos, filmes, documentos. E a Alzira começou a insistir o que ela falou. A TS precisa ter um registro da sua história. É necessário. De gestão após gestão, por N motivos, o projeto ia ficando meio de lado. Aí nós tivemos a oportunidade de ser vice-presidente na gestão do doutor Alessandro Geronis. E a doutora Alzira voltou para a diretoria. E aí eu falei para ela, toca o projeto que vai sair. Acabou não saindo na gestão do doutor Geronis. Continuamos na minha. Acabou não saindo. E aí chegou na gestão da doutora Kátia, com a ajuda da Stephanie Fastowski, jornalista e advogada, trabalhista honorária, filha de um ex-presidente. Essa dupla ficou incansável, reuniu, falou com todos os ex-presidentes. Aqueles que já são falecidos, foram atrás da família. O material foi reunido. Não foi uma tarefa fácil. Reconstruir a história de uma entidade que guarda muito pouco, até pela sua informalidade, esse livro aqui, da doutoria da Alzira e da Stephanie, é uma joia não apenas para a advocacia trabalhista, para a advocacia e para a cidade. porque documenta uma parte importante dos trabalhistas que nunca deixam a peteca cair. E nesse momento que a gente vive de extrema dificuldade, de incerteza, insegurança, esse registro é muito bom, porque resgata toda essa fibra, toda essa energia que a gente precisa passar para os mais jovens. E a Alzira, como professora de história, além de advogada, ela sabe muito bem. Se a gente não aprender com o passado, a gente não vai ter um amanhã bonito. Então, esse livro é uma mensagem para as futuras gerações, que o direito do trabalho, ao contrário do que muita gente fala, não é justicinha, é justiça do trabalho. E nós somos a associação dos advogados trabalhistas de Santos e região, que nunca deixa a peteca cair. Então, eu estou muito feliz, como ex-presidente, como parte, e principalmente, para a gente estar realizando esse sonho. E a Stephanie Fastoves, que é jornalista, colega, é incansável. Sem elas, dia e noite, esse sonho não se realizaria. É um motivo de grande orgulho, esse livro ter saído, surgido, nascido. É um sonho que se realiza e é uma lembrança que nós deixamos para posteridade. E essa é a primeira edição, vão vir outras edições. É um trabalho que tem que buscar muitas informações, principalmente quando não se tem todos os documentos, tem a ausência deles, então a gente teve que buscar com as famílias, ex-presidentes, coletar muitas informações para poder escrever. E a doutora Alzira foi a peça ímpar nesse livro. Sem ela, realmente, esse livro não estaria aqui. E a convite do Marcelo, da Alzira e da Kátia, que perguntaram se eu topava entrar nesse barco, eu falei, topo, vamos de cabeça. E hoje estamos aqui com esse livro escrito. Não é uma tarefa fácil escrever um livro. Meu primeiro livro, mas ao lado de uma guerreira, uma professora de história, uma mestra para mim, que é só escrever esse livro, já foi apresentado, foi aprendizado, e ainda mais escrever com uma pessoa que sabe tanto da história da entidade, sem palavras. E eu digo que é fácil e ao mesmo tempo difícil ser filha de ex-presidente. Eu tinha noção um pouco das histórias e ao mesmo tempo elas se atropelavam, porque eu tinha as histórias da que eu participei, da época do Marcelo, da época do meu pai, o Gerson Fostovski, e da época da Kátia, da qual eu também participei. E conhecer um pouco a fundo, baseado na história da Alzira, foi assim, você só vê o amor que todos os advogados sentem pela TS. E eu, como não advogada jornalista, acabei adquirindo esse amor também. Então foi super gratificante, agradeço aqui à doutora Alzira, ao Marcelo Pavão e à Kátia por esse reconhecimento e esse muito obrigado por poder ter deixado fazer parte desse livro. Essa é uma obra que era um sonho da doutora Kátia quando ela assumiu. Retrato dos 41 anos, a história da tese. Cada presidente e sua respectiva gestão contou um pouco da sua história e isso veio contribuir. A doutora Alzira Esteves, também uma pioneira, uma das fundadoras, a idealizadora desse projeto, contribuiu muito juntamente com a Stephanie Fostovski. Estivemos à frente da Teste na gestão 2011 e 2012 e realizamos um grande congresso do direito do trabalho com mais de 251 participantes. Foi um marco histórico e vieram grandes nomes da advocacia trabalhista nacional. Tivemos aqui, inclusive, a presença do doutor Jefferson Calaça, que era o presidente da Brat, com a caravana da Brat. Tivemos embargadores do TRT, grandes advogados do Estado e do Brasil. Hoje é um marco muito importante para todos os ex-presidentes, que podem retratar um pouco da sua gestão. E hoje foram homenageados todos os ex-presidentes. Meu pai juntou-se, juntaram-se naquela época, alguns advogados que eram proeminentes, que eram notáveis. Goldenberg, meu pai, Merrana, Riscala. Então eram advogados que estavam ali diariamente e deliberaram por criar essa associação. que era muito importante, porque o país vivia um momento histórico muito conturbado. Então a organização de classe era fundamental para tentar resguardar o direito das pessoas. Então, a associação, a par de ter uma função de defender os advogados, de defender a classe dos advogados na atuação perante o seu trabalho, também tinha a função de defender o direito dos trabalhadores. Porque, na época, nós estávamos praticamente ainda na ditadura militar. Então era importante que se resguardasse essas coisas para que não viesse a acontecer uma situação muito pior daquilo que se esperava. Então a importância da associação é muito grande. A partir dela, os advogados trabalhistas ganharam mais notoriedade, ganharam mais importância dentro do contexto social da atuação do direito do trabalho, na justiça do trabalho. Passaram a ter voz atuante no direito do trabalho. É importante, inclusive, você notar que o prédio da justiça do trabalho hoje não tem nome de juiz, tem o nome de um advogado. Sim, o Rafael Sampaio Filho, que eu tive o privilégio de conhecer, um dos advogados trabalhistas mais brilhantes, de uma formação social muito grande. E, por tudo isso, e até pelo trabalho, a importância da associação do advogado trabalhista, é que aquele prédio recebeu o nome do Rafael Sampaio. Então, para nós, aquilo é uma coisa muito significativa. Então, o que eu posso dizer para você é que eu tenho muito orgulho de ter participado junto com meu pai. E tenho, como eu disse para você, eu tenho certeza que ele não faria a diferença. Se hoje ele estivesse aqui, tenho certeza que ele estaria tomando os mesmos procedimentos que ele tomou naquela época. Porque nós estamos, lamentavelmente, numa fase nacional muito dúbia. Não se sabe o que vai acontecer a partir de janeiro. Então, tenho certeza que se meu pai estivesse aqui hoje, ele estaria com essas mesmas preocupações e que devem ser as nossas preocupações enquanto advogados trabalhistas. Porque se a gente não tiver essa preocupação, do jeito que as coisas estão sendo levadas, a advocacia trabalhista vai deixar de existir em 5, 10 anos. O que é uma coisa lamentável. Porque o que está prevalecendo hoje é o interesse das grandes empresas, dos grandes grupos. E a classe trabalhadora está cada vez mais diminuída. Por culpa dela mesma, sobre certos aspectos. Ela não soube administrar os direitos que ela tinha. Mas isso não torna a gente, não deve levar a gente a se omitir. Nós estamos aqui para continuar lutando. Foi bem difícil. Não foi pedindo licença. Tive que entrar mesmo rasgando. Mas eu tive apoio. Ninguém faz nada sozinho. Até o magistrado sempre fala, o doutor Gilson Hidelfons. Ele falou, doutora, não está na sua hora. Doutora, não está... E as pessoas falando, eu achei que não. Achei que fosse na gestão seguinte. Mas aí resolvi encarar. E ressuscitei a ATS. É difícil essa posição de presidente. Porque nós viramos vidro. E sendo mulher, os julgamentos, os julgamentos muito rigorosos. Eu tive que ter pulso para honrar e se ultrapassar os limites para poder, como vidro, não levar pedradas. E eu ressuscitei a parte dos congressos, que a ATS estava parada. Eu coloquei a ATS novamente no mapa. Ela é mais antiga do que a BRAT. A Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Então, a responsabilidade é grande. Quando eu ia para os congressos, no primeiro congresso, eu escutei, é uma mulher que vem aí. Como ela será? É uma mulher. Então, foi complicado, mas foi gratificante. Gratificante, porque é como uma montanha russa que a gente, quando termina, dá aquele alívio. Mas, depois que se alivia, volta para a fila e volta para a montanha russa de novo. Foi muito gratificante. Eu tive essa honra. Me sinto honrada até hoje. Me sinto muito feliz, porque estamos chegando num tempo de algo que eu sempre almejei. A isenção de gênero. Não tem aquela coisa mulher é melhor, tem que ter mulher. Não é nada disso. Quem está mais capacitado atualmente? Independente de gênero. Assume fulano ou fulana, uma mulher ou um homem. Quem estiver melhor. É a isenção. E não uma disputa. Nunca foi. Mas, antes, pareceu ser. Porque é assim que teve que entrar. Foi assim que eu tive que fazer. Quando eu escolhi ser advogada, essa profissão que eu acho maravilhosa, eu vi a função social. E mais do que nunca, um advogado trabalhista, ele tem essa função. E quando eu me deparei, conheci a associação, eu vi uma oportunidade do quê? De realmente trazer essa parte. Porque, às vezes, isso se perde no meio da advocacia. E realmente é a competência. Não importa, eu acredito que seja homem ou seja mulher. Mas a mulher, muitas vezes, ela tem uma sensibilidade. Então, nos cargos de liderança, às vezes a pessoa fala, a mulher tem um sexto sentido. Não é, na verdade, eu acredito isso. Mas a gente tem uma sensibilidade em administrar os problemas, em ver, de repente, as coisas com um outro olhar. Então, a gestão da doutora Suzane foi assim. A da doutora Kátia, ela está passando por um momento onde tem a reforma trabalhista. Então, os anseios dos advogados com relação a isso, a insegurança jurídica. Então, aonde vai parar a gestão do trabalho? O que nós podemos fazer para contribuir? Para, de repente, ajudar mais o advogado? nessa luta, né? Nós temos os tribunais, então, é aproximação. É aproximação com o tribunal, é aproximação com as outras subseções da região. Isso é extremamente importante. Então, acredito que a mulher é nesse sentido. No sentido, realmente, da gente ter essa sensibilidade em agregar. Não que o homem não tenha, de forma alguma, mas, às vezes, você vê uma oportunidade num problema. Tem um outro olhar. Eu acredito que seja isso. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acompanhe as nossas páginas nas redes sociais e também o nosso canal do YouTube. Eu espero você na terça-feira, às 21h30, ou na nossa reprise aos domingos, às 15h. Nos vemos lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país, merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!